DJ Rio do Marley, o fenomenal na sequência. E a galera tá chegando, pra dançar bebê, curtir e farriar. E vim pra cá dançar, que o nosso show vem começar. E a galera tá no clima, pra bebê, curtir, dançar e farriar. Dança, 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 aê! É bola, é bola, é bola, eu quero ver você mexer. Dança, 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 aê! É bola, é bola, é bola, eu quero ver você mexer. Chega mais galera, sucesso busca dançar. Vim proxir, vem dançar, nos filhos do soldado. E vim pra cá dançar, que o nosso show vai começar. E a galera tá chegando, pra dançar bebê, curtir e farriar. E vim pra cá dançar, que o nosso show vem começar. E a galera tá no clima, pra bebê, curtir, dançar e farriar. Dança, 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 aê! É bola, é bola, é bola, eu quero ver você mexer. Dança, 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 aê! É bola, é bola, é bola, eu quero ver você mexer. Dança, 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 aê! É bola, é bola, é bola, eu quero ver você mexer. Dança, 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 aê! É bola, é bola, é bola, eu quero ver você mexer. Chega mais pra cá Vem coxar nosso som É os filhos do Raimundo soltado Do Maranhão pra todo o Brasil Puxa no fim Esse não é o som que bota você pra dançar O filho do soldado veio pra ficar Essa dança é boa, é fácil de aprender Joga no próximo, quero ver você mexer Esse não é o som que bota você pra dançar O filho do soldado veio pra ficar Essa dança é boa, é fácil de aprender Joga no próximo, quero ver você não ser Rebola, me enxoga os braços para o ar Então se joga, eu quero ver você dançar Então rebola, me enxoga os braços para o ar Então se joga, não quero ver você parar De dançar E se é novinho dos teclados Vem curtir, vem dançar É um brincheiro diferente Esse danço é só que bota você pra dançar Filho do soldado, vem pra ficar Essa dança é boa, é fácil de aprender Chega no próximo, quero ver você mexer Esse danço é só que bota você pra dançar Filho do soldado, vem pra ficar Essa dança é boa, é fácil de aprender Chega no próximo, quero ver você não ser rebola E joga os braços para o ar, então se joga Eu quero ver você dançar, então rebola E joga os braços para o ar, então se joga Não quero ver você parar de dançar Abraço, meninos, mano, gesso Salão, Flaque Santos Rebola, e joga os braços para o ar, então se joga Eu quero ver você dançar, então rebola E joga os braços para o ar, então se joga Não quero ver você parar de dançar Telefone pra contatos 086-988-927-783 099-988-34-5859 Essa é pra você dançar É o Filho do Raimundo soldado Festa, dança, dança Francisco, variedades e necessários Puxa, Lobby As piriguetes estão doidinhas Pra sair dançar porró As piriguetes estão doidinhas Pra sair dançar porró Bota a sair uma maquiagem Dança em roxão Enquanto sai uma maquiagem Dança em roxão Se piriguetando, se piriguetando Se piriguetando Vai embora Se piriguetando Se piriguetando Se piriguetando Simbora, menino Abraço a moçada de Caxias, Maranhão Moçada de União José de Freire, já estamos juntos Dança, dança Dança e balanço As piriguetes estão doidinhas Pra sair dançar porró As piriguetes estão doidinhas Pra sair dançar porró Bota a sair uma maquiagem Dança em roxão As piriguetes estão doidinhas Pra sair dançar porró Bota a sair uma maquiagem Dança em roxão Enquanto sai uma maquiagem Dança aí, vamos lá E ela tá assim Vem dançar, vem dançar Um piseiro diferente 086-988-927783 Puxa no fim Olha o nosso mais dão de sucesso aí Hoje eu quero é sacanagem Para o meu parceiro Pitbull Do Teresina Piauí, da Roçalim Quando ela chega Ela apala as estruturas O seu corpo Que me leva à loucura Vamos virar na cabeça, eu vou descer no teu chão Eu vou dançar com você lá no meu salão Hoje eu vou dançar com você, vai rolar uma sacanagem Mas hoje eu quero é sacanagem É sacanagem, é sacanagem Tô querendo é fuleiragem É fuleiragem, é fuleiragem com você amor Tô querendo é sacanagem É sacanagem, é sacanagem Tô querendo é fuleiragem É fuleiragem, é fuleiragem com você amor Eu tô querendo é só que eu nasci E ser os filhos do raio do soldado Ao vivo Dance, dance, balance Quando ela chega Ela fala as estruturas do seu corpo Que me leva à loucura Vou te dar na cabeça, vou te acertar o chão Que eu não sei com você, eu não beijo salão Hoje eu tô cheio de vontade Hoje eu tô cheio de vontade, vou rolar é sacanagem Mas hoje eu quero é sacanagem É sacanagem, é sacanagem Tô querendo é fuleiragem É fuleiragem, é fuleiragem com você, amor Tô querendo é sacanagem É sacanagem, é sacanagem Tô querendo é fuleiragem É fuleiragem, é fuleiragem com você, amor Eu tô querendo essa canagem Meu parceiro Francisco Variedade Alô, Lívia Sessórios Salão Flex Santos Puxa Lobinho Mas hoje eu quero essa canagem Essa canagem Essa canagem Tô querendo é puleiragem É puleiragem É puleiragem com você, amor Tô querendo é satanagem É sacanagem É sacanagem Tô querendo é puleiragem É puleiragem É puleiragem com você, amor Eu tô querendo é sacanagem Chega pra curtir Os filhos do soldado O balanço bom Seu fim de semana começou Pode beber Pode beber Se no jogo 7 nem ganhou Pode beber Pode beber Pode beber Pra comemorar Pra recomeçar Te fazer ao ee, ee, ee Pode beber Lá em sua casa Se é carnaval Pode mandar ver Pode beber Pra comemorar Pra recomeçar Te fazer ao ee, ee, ee Pode beber Lá em sua casa Ou naquele bar Quem sabe é você E pode beber 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 Seu fim de semana começou Pode beber Pode beber Pode beber Se no jogo 7 nem ganhou Pode beber Pode beber Pode beber Pra comemorar Pra recomeçar Te fazer ao ee, ee, ee Pode beber Lá em sua casa Se é carnaval Pode mandar ver Pode beber Pra comemorar Pra recomeçar Te fazer ao ee, ee, ee Pode beber Lá em sua casa Ou naquele bar Quem sabe é você E pode beber Pode beber Pode beber Pode beber Que o dinheiro é seu Pode beber Pode beber Pode beber Pode beber Pode beber Que o dinheiro é seu Chega mais Vem tosir Um abraço ao meu amigo Pitbull Meu amigo Ilha, rapazinho do gol Novinho, Fernando Vem moçada, vem curtir Os filhos do Raimundo Soldado Rebola, rebola, eu quero ver Nesse miriguete Ela cegou sozinha no forró Tanta gente pra dançar Ela ficou dançando só Ela cegou sozinha no forró Tanta gente pra dançar Ela ficou dançando só E o sol, só olhando E o sol, só olhando E o sol, só olhando Ela requebrando E o sol, só olhando E o sol, só olhando E o sol, só olhando Ela requebrando Ela subida na cadeira com a saia de 패strinha Requebrando, requebrando e mostrando a calcinha Ela subida na cadeira com a saia de 패strinha Requebrando, requebrando e mostrando a calcinha E eu só, só olhando, só olhando Ela requebrando E eu só, só olhando Ela requebrando Desce, desce, desce milhia. E é só olhando 086-988-92-7783-799-88-34-5859 Puxa, Lopim! 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 Puxa, Lopim!